Célula, cê é foda Ok, ok Mano, eu tava me afrontando, deixando de lado meus planos Isso pra mim é insana, só vendo buceta e dinheiro Ai, cadê meus parceiros? Cadê meus manos? Comigo era só minha mina, luto pela minha família Desculpa, linda, mas é que essa fase é foda Tá numa bosta, mas a nossa queda ensina Filho e papai tá ficando rico, você tá lindo Pai queria ser comigo, lá fora tá um perigo Vê se se cuida, é se eu só pedir que eu fico Ai, que saudade do meu irmão, louco mundão Que bom que cê tá firmão, qualquer dia eu apareço E eu te prometo, que bom ter essa sensação Hum, mais difícil é fazer esse som Sem lembrar da gente no seu entredom Que boa essa sensação De tocar na sua pele de bomão Parça, eu queria ser aqui fora, a saudade tá uma bosta Quando cê sai e se joga, ou a gente joga uma bola Só promete que cê volta, faz uma corte Que eu tô pra falar pra vocês Só se vive uma vez, quer me saudade? Mano, isso foi maldade Eu sempre vou amar vocês Minha vida, eu prezo quem eu amo Minha família em primeiro lugar Juro que eu vou ter o hit do Ana Mesmo se vocês não quiser deixar O homem traiu, agora tá fudido Teve uma sorte que eu não quis cobrar Pede pra Deus pra não trombar comigo Se eu sou ruim, vem cá, deixa eu mostrar Eu não aturo comédia safado Que não tem conduta pra sempre tá limpo Eu aprendi no Fontales que o homem é sujo Não é diferente comigo Pela recai difícil, ó já era cara Agora preto e dinheiro é um rodão Você atura ou você se marra Pode falar que o seu revoltão Hum, mais difícil é fazer esse som Sem lembrar da gente no seu entredom Que boa essa sensação De tocar na faça a pele de bombom Pene de bombom Pene de bombom Pene de bombom O que é isso?